Certamente você já ouviu falar da produção de leite a pasta. Mas sabe exatamente como funciona esse sistema tão antigo e compundo na agricultura familiar, mas que a cada ano vem se modernizando com novas técnicas de manejo? Pois bem, agora eu convido você para conhecer mais sobre o assunto e saber como levar para a sua propriedade rural. Você vai conhecer o Sítio Estiva, na região da Serra de Itacoaruçu, que adotou a metodologia do balde cheio para conseguir bons resultados. Primeiro a gente fala o seguinte, para produzir leite tem que ter comida. E comida de qualidade, aqui está comida de qualidade. O segundo passo é ter manejo. Mesmo que você produza com qualidade, você tem que saber manejar a pasta, tem que dar conforto para os animais. Então assim, animais que produzem leite, eles requerem um conforto diferenciado. O sucesso dele vem do bom manejo que ele tem aqui dentro da propriedade, desde a pastagem até na hora da ordenha. E principalmente a gestão dele é muito eficiente. E por isso que aqui é uma referência. De um balanço geral, primeiro para se produzir leite tem que ter comida. E aí no fundo vocês veem que o passo está jóia. Aqui é uma particularidade dele, ele consegue irrigar. Isso é muito bom, mas não quer dizer que não dá para se ter uma... produzir leite sem irrigação. No fundo, se vocês verem, tem a cana dele lá no fundo. Então antes de irrigar, ele já tinha capineira, ele já cortava cana. Então não necessariamente para tirar leite, para ter bons resultados, precisa irrigar pasto. Vamos dizer que o pasto bom é o que tem na propriedade. Independente de qual que seja, mas se fizer correção, se fizer manejo certo, você vai ter alimento de boa qualidade para os animais. Mas aqui em específico é o bombaça. São 24 piquetes dentro de 2 hectares. Agora a gente está dividindo. Vamos fazer 2 moldes de 1 hectare com 24 piquetes de cada hectare. Isso a gente vai fazer um manejo diferenciado, porque a zaca de melhor produção vai comer ponta e o restante vai comer o restante do capim, vai fazer outras zacas. Certo, aqui é como é 24 piquetes, é um dia. Inclusive a gente está discutindo isso em pequenas propriedades, ir para rotacionado, para leite, a gente usa um dia. Então cada piquete desse é um dia. Então são 24 piquetes, são 24 dias para rodar e iniciar o ciclo do capim. A quantidade de piquete vai pelo material que você vai usar. Se for um pânico, geralmente a gente coloca 24 piquetes. Se for um braquiara, coloca mais, 28 piquetes. Essa quantidade de piquete é pelo espaço que tem entre você fazer o corte e a altura certa do gado voltar de novo na altura ideal do passo. Aqui, especificamente para o Nego Júnior, é a unidade demonstrativa de Palmas, a gente entra com 90 centímetros e sai entre 30 e 35 centímetros, a altura de saída. A altura de entrada, 90 centímetros. A altura de saída é de 30 a 35 centímetros. Existem nossos manejos pontuais que a zaca nem sempre come de forma uniforme. Então ele faz um roço para aparar. Onde ficou muito alto, ele tem que roçar e fazer um aparo para ficar tudo na mesma altura. Depois, a gente vem complementando. Se você fizer uma passagem de qualidade, você vai complementar agora o que falta com o concentrado, a energia, a proteína e o mineral. Aqui, na propriedade do Nego Júnior, no sítio Estiva, já vai fazer quase um ano que a gente não tem, não usa o farelo de soja. A proteína do capim está excelente, Então, a gente tem dado só milho e mineral. Aqui é uma particularidade dele. A outra situação que aí vem, que a gente fala que é gestão. Agora, você faz todo esse preparo, manejo, pasto, concentrado, bem-estar, mas tem que ter gestão. E aí, por último, agora a gente pensa em genética. Agora, a gente tem capacidade de colocar animais com potencial melhor e o sistema já está pedindo isso. Então, esse é o apanhado que eu posso contribuir para vocês, que a gente faz aqui, está dando muito certo. Agora que você conhecer um pouquinho mais como deve ser o passo ideal, você vai descobrir sobre o manejo adequado e a importância do bem-estar animal na produção de leite. Então, a propriedade aqui do seu Aniso Moura Filho, o sítio Estiva, a unidade demonstrativa do balde cheio, que tem assistência técnica da Prefeitura Municipal de Palma, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, vem buscando primar pela qualidade da produção. E nesse aspecto, além do manejo que é feito com o pasto, nós também buscamos o bem-estar animal. Esse bem-estar animal, ele envolve várias situações, ligada a assombreamento, ligado a água, o pasto, o curral, tudo próximo. Então, o gado tenha um conforto para que isso também seja um fator de fortalecer, não ser nenhuma questão adversa, a produção de leite. Então, nós verificamos se o gado está nessas boas condições corporais, vem através do manejo do pasto, o uso de concentrado ou a suplementação de um volumoso. Tendo essa qualidade de escório corporal, a vaca uma boa carne, como se usa uma terminologia mais do campo, os animais em condição adequada, as fezes também dos animais mostrando um bolo, mostrando essa qualidade também de ruminação, o gado está bem adaptado àquela condição de manejo. Tudo isso nós vamos buscando para que vocês vão observar na propriedade, o pasto é próximo, a guarda é próxima, a sombra é muito próxima. E isso tudo leva a um fator que nos remete à maior produção ou também produtividade por vaca. E esses fatores todos envolvem uma questão que geralmente é o fato que o primeiro que atinge, se não tiver um bom estar animal, uma boa alimentação, é a reprodução. A primeira causa que vai a água abaixo é a reprodução na propriedade. E nessa condição, nós tendo todas essas condições adequadas, nós buscando logo o animal também, depois de parir, ter um rápido retorno à sua atividade reprodutiva. Então, fazendo todos esses fatos, nós buscamos o melhoramento genético também nessa propriedade, onde a secretaria vem também introduzindo o melhoramento genético através da inseminação artificial. Melhorando, sim, a qualidade desse rebanho, buscando melhores resultados nessa propriedade e também no município de Palmas. Como o gado aqui é trabalhado basicamente a pasto, a gente chama de leite a pasto, quando tem uma melhor condição de pasto, nós aumentamos também a gordura nesse leite. E a intenção da gente é, claro, produzir com a qualidade, com baixas células somáticas, que está ligada à questão de mastite, a quantidade bacteriana também, o CBT, mais reduzida. Então, essas práticas são utilizadas na ordenha, aqui nós temos uma ordenha mecânica, onde o senhor Anísio e a esposa, a dona Santa, fazem as atividades sempre primando pela qualidade da matéria-prima. E essa é uma das intenções também, quando a gente leva a propriedade, não só a produção, mas produzir como você falou, produzir com qualidade, buscando também atender o mercado na expectativa de segurança alimentar. Esse rebanho, para fazer parte das atividades de assistência, pela metodologia balde-cheio, esses animais aqui foram examinados de brucellose. Então, nós rotineiramente temos que fazer a brucellose, tuberculose do gado, para também levar essa garantia que a matéria-prima busca fazer algumas questões que possam garantir a segurança dos alimentos. Um exemplo aqui do que nós temos que buscar o conforto é a questão também de fazer o pré-parto das vacas. Então, essa vaca aqui pariu no mês de fevereiro e um mês depois ela já estava dando o cio. Então, o importante nesse processo de tanto de bem-estar é fazer o pré-parto das vacas. Então, as vacas que estão por secas e logo após elas retornam ao sistema rotacionado, onde também ela começa a ter uma alimentação melhor e também receber um concentrado na base de 4 kg por vaca, buscando melhorar o escório corporal para que logo após o parto ela vai também ter a sua produção e se não tiver uma boa condição de escório corporal, de carne, que a gente fala, ela vai tirar alguma coisa da sua reserva para a reprodução já funcionar adequadamente e não se esperar um ciclo maior que 83 dias para essa vaca emprenhar. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo na propriedade para que ela retorne rapidamente à reprodução e assim nós vamos conseguir diminuir o intervalo entre os dois partos. O que se busca o ideal é que de 12 a 13 meses uma vaca tenha uma cria nesse período.